Cá estamos jantando no Tata Sushi, olha que a gente tá aqui. Gostou? Gostei, tô conhecendo ele pessoalmente hoje, boa primeira vez. De tanto vocês pedirem, o que a gente vai fazer, Léo? A gente vai cozinhar juntos. Eu vou ensinar você a não queimar cebola. Olha, que desastre, olha isso, isso apaga o mico. A gente vai pensar na receita aqui. Vocês podiam votar numa receita, né? Escolher uma receita pra gente... É uma boa, hein? Não é? A gente podia fazer uma enquete, será? Gostou? Não, vocês escolhem. É verdade, boa. Não, eles escolhem ou a gente faz enquete? Melhor fazer enquete. Enquete, enquete é melhor. Yeah, hoje em dia começou mais cedo, né? Mas Jussara? Outra, ó, Jussara, tá falando Jussara? Fica um monte de gente me mandando direct lá. Um monte de fã. Chamando ele de Jussara. Mas ele é o Jussara da minha vida, ele resolve tudo na minha vida. Ele é meu boss, é meu sócio, né? Fabrício, o que você é mais, meu? Ah, se somente ele, ele resolve os problemas, resolve o pepino, só confusão. Só confusão, mas ele, ó, ele gosta das aspirações. Não tá de folga. Cadê você? Vem cá, Flávio. Meu Deus do céu. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Estou aqui cuidando da nossa princesa aqui, como sempre. Ai, eu sou muito mimadia pelo Flávio. Essa é a mais mimada. Obrigada por tudo. Obrigada por tudo. E aí mesmo? Eu tô rindo de nervoso, porque a gente tá parada no trânsito e a gente vai perder o voo. Culpa de quem? Pergunta, culpa de quem? Carla Dias com Z. É sim, senhora. Ai, Jesus, amiga, você é muito de quinta. Eu fiquei pronta no horário que a gente combinou. Amiga, você não ficou. A gente ficou pronta, amiga. Ai, não, amiga. A gente ficou pronta. Eu fiquei. Você e eu fui arrumar suas mal, porque só Jesus você é na causa. Pelo amor de Deus. Vocês são que nem eu também. Eu tô rindo muito de nervoso. É, senhora. Tá tudo parado. Bacana. Vamos ficar em São Paulo. Onde a gente vai dormir, cara? A gente não tem nem onde dormir. Ai, senhora. Ai, a gente fez campanha aqui, ó. Aceita, Carla Dias e que ele não seca. Fomos acolhidas. Mozão me acolheu. Hoje vamos dormir com moçã. Mozão tá diferente, né, amiga? Mozão tá diferente. Mozão irá nos esquentar, afinal, nós não temos roupa de frio. A gente tá de roupa de frio, praticamente. Ai, a pobre daqui. Eu tô falando assim, eu tenho seu casaco e nem isso eu tenho. Ai, senhora. Senhora. Ai, que gata. Me diz uma coisa, pesquisa rápida. Só eu tô apaixonada por moletom nesses últimos tempos? Gente, sério, eu acho que são as peças que eu mais tenho usado. Pra ficar em casa, pra sair. E eu que troquei o moletom porque achei que essa cor valorizou mais. Que esse momento é especial. Eu vou responder a caixinha de perguntas. Tão preparados? Vou começar, hein? Isso é tão Carla. E vocês mandaram várias coisas. Ó lá, bacana. Já beberam água hoje. E mozão. Realmente, eu uso muito essas expressões. Mozão, então, é o que eu mais tenho usado hoje em dia. Cortar assistindo vôlei. Óbvio, mas eu impossível. Inclusive, vocês já viram, né? E me apelidaram de Bernardinho Dias. Eu amei. Sou eu, prazer. Eu amo vôlei. Fazer o quê? Café, oie e borboleta. Achei que vocês iam esquecer do oie. Realmente, são três coisas que me representam muito. Oie. Ai. É cada uma que acontece comigo. Que se eu falasse tudo, vocês não iam nem acreditar. Isso aqui sou eu. Eu virei meme por causa disso. Concordo. E ainda ouso em dizer que não confio em quem não gosta de piseiro. Lar no colo de alguém pra abraçar. Realmente, eu tenho essa mania. Eu me jogo. Isso desde mil... Novecentos e... Eu não entendi. Entrar no carro e desaparecer nos stories? É meio lógico, né? Eu tô dirigindo. Não dá pra ficar fazendo stories dirigindo. Entendi. Tocada como vocês me conhecem. Olha isso. Ficar na pontinha do pé quando está sem salto. Quando tá sem salto, quando tá descalço, é o quê? Dias de lei ficar na pontinha do pé. Escolhi essa aqui pra me defender, ó. Marcar dias na cozinha e não fazer. Não é culpa minha. Tá? Cobrem o senhor Léo, que inventou de fazer esse negócio. E sumiu todo enrolado. Falo mesmo. Denuncio mesmo. E essa sou eu todinha. Tenho espírito de senhora. Tenho. Tenho uma senhora de 97 anos dentro de mim, às vezes. Porém, também, muitas vezes tenho uma criança de nove. Pegar a cafeteira do escritório e não devolver. Eu não devolvi mesmo. Ainda tá aqui. É que eu ainda não voltei pro escritório. Ai, outra pérola minha. Vocês lembram disso, né? Nossa, fiquei muito tempo sem internet. Depois eu fui ver que eu tinha desligado os dados móveis. Vou nunca passar vontade sozinha. Com comida? Machucar a mão e não conta como foi. Ah! Eu já falei, gente, gente. Que besteira. Tá todo mundo perguntando isso. Eu queimei com Babyliss. Minha cara. Muito caro. Ah, isso eu sou mesmo. Sou mesmo e assumo. Não tô nem aí. Mas eu gosto de aprender. Mas é cringe que fala, né? Cringe. Cringe. Esse negócio aí. Oiê! Feliz dia dos pais. Você que tá passando do lado do seu paizão, aproveita, viu? Aproveita cada segundo. Porque, olha, hoje o dia foi difícil. De muita saudade por aqui. Pra quem não sabe, meu pai mora no Uruguai. E a fronteira do Uruguai ainda tá fechada. Então eu ainda não tenho previsão alguma de quando que eu vou poder encontrar meu pai. Então aproveitem cada segundo com a família de vocês, viu? Nossa, e hoje eu fui completamente inútil ao meu país. Porque eu acordei, tomei café. Aí eu voltei a dormir. Aí depois eu acordei pra almoçar. Cuchilei no sofá. Acordei pra tentar assistir um filme. Dormi no meio do filme. Vocês ficaram nessa preguiça também? Ou foi só isso? Dinda, ativa! Qual que é o nome desse que eu tô? Eu esqueci o nome. Fala pra Dinda. É Dibu. Entendi. Xis. Só pra vela, só pra vela. Um, dois, três e... Aê! Não tá acesa. Não tá acesa, Dinda. De quem que é esse bolo? É meu! É seu? Isso faz quantos anos? Tudo isso! E você gostou do bolo que a Dinda fez pra você? Sim. Gostou? Muito ou pouco? Eu não resolvi ver no shopping não, né? E olha o que eu fiz com a Mari. Não se empolgou muito não, né? Ai, peraí, não tá virando a câmera. Mari, dá um oi aqui. Tadinha, cara. A gente tá sem sacola, né? Ainda tem mais aqui comigo. Ficou nervosa? Fiquei. Ficou nervosa pela quantidade de sacola? Ou por quê? Eu não estou. Ah, entendi. Obrigada, viu? Qual o seu nome? Carol. Ah, Carol, minha charada. Eu sou Carla Carolina, ó. Tudo certo. Beijo. Obrigada, amor. Depois de um dia longo de trabalho. Olha o que tem aqui me esperando. Meu, mas já até começou a cortar, né, mãe? Ai, que delícia de blasa. Já disse que eu tinha amor hoje? Já? Olha isso, gente. Que perfeição. E ontem que eu fui no escritório, lá na stage, e eles me deram essa caneca que fez parte do meu press kit. O que é um press kit? A gente fez um kit com várias coisinhas, inclusive essa caneca. E eles mandaram pra vários artistas, vários amigos meus. Só que eu ainda não tinha. Então, ontem, eles me deram minha canequinha do Dias no BBB. Fofo, né? Bora fotografar com essa vista maravilhosa de Copacabana. E aí, já vem aqui trabalhar com essa equipe maravilhosa no Rio de Janeiro, Copacabana. E o quê? Capa de revista. É capa de revista? Você é capa de revista, capa. A gente já pode falar qual que é a revista? Fala, fala, fala. Fala, fala, fala. Maniquinho. Quando seus assessores vêm acompanhar, o look super profite pra praia. Pronto pra praia. Bora dar um mergulho ali, vamo, Mu. Vamo, Mu. Ela é trabalhadora, é, amor. Lógico, por favor. Nosso fotógrafo de hoje, Gabriel, maravilhoso. Amei, amei muito. Gostou também. Muito linda. Arrasou, ela arrasa demais. Ele é foda. Olha que ela faz o bronze dela direto do Brasil. Ela traz o verão com ela. Olha o Rio Nilo ali, ó. Mostra pra eles, amigo. A gente tava sem tempo de mostrar antes de tanto trabalho. Agora a gente não tem o bronze aí pra todos. Coisa mais linda. O Rio dos Faraóis. Vou brincar com vocês aqui, caixinha de perguntas. Mentira, verdade. Manda pra mim. Mentira das bravas essa daí. Mentira de quem não tem nem o que fazer. Aí, hoje mesmo, mandei uma parte da música dele pra ele na hora que eu tava indo pro Ninho. Porra, as músicas do cara são inspiração pra mim e jamais brigaria com ele. Verdade. E a última vez que isso aconteceu foi no título da Libertadores de 2019. Acordei e o Flamengo já tava no Brasil. Eu tava em Nárnia. Em breve a gente vai ter notícia disso aí. Mas por enquanto só tô fazendo uns trabalhos com o Mengão. E sim, cara. Eu era sócio torcedor e antes de entrar no BBB renovou o meu plano. E estourou o limite do meu cartão. Então eu entrei no BBB lascado. E agora eu sou mais Mengão que nunca. Minha box no Rio já tá construída. Comecei nela dois anos atrás. Então aqui eu não abriria, eu acho. Mas... Aô, Floripa! Tô chegando. Na verdade, quem vai me ajudar vai ser uma arquiteta, amiga minha, muito querida. E a gente vai mobiliar o apartamento do zero. Do meu jeito, que eu sempre sonhei, com a minha carinha. Tô muito feliz. Muito feliz, muito feliz. É verdade, pô. Já fiz uma vez lá em 2014, eu acho. 14, 21, 7 anos atrás. É, em 2014. Só que nesse mesmo campeonato, eu mesmo de volante, fui artilheiro da competição com 9 gols, tá bom? Só pra lembrar. E nesse jogo e nessa final a gente tava perdendo de 1 a 0. E quem fez o gol de fora da área numa pancada fui eu. Tudo bem, perdi o pão de ti mesmo, é verdade. Não, é mentira isso aí. Não é o Caio que vai comigo, não. Ele sabe quem é, mas ele não vai comigo, não. E eu e Caio na capa 2, você ia ser lindo. Caio, eu te falei hoje? Você é lindo. Vai que é tua. A gente tá aqui torcendo. Calma aí que eu vou levantar pra ver isso aqui. É que a gente afasta. Quem tá marcando o tempo? Tá, então tá preparado? Com certeza. Amo todo mundo que gosta de mim aí. Todos meus fã clubes. Sem distinção. Amo todos. Vocês são tudo meio maluquinhos, mas vocês são igual eu. Então, por isso que eu me identifico. Tamo junto, amo vocês. É, galera. Aqui é mais frio do que lá no outro apartamento, hein. Meu pai. Ah, e falar pra vocês. Eu pensei que eu tinha mudado, tinha dado despistado na galera. Se liga nisso. É. Tô lascado ainda. Mas obrigado, gente. É isso, família. Hoje me alimentei bem. Treinei agora. E agora é só relaxar, final de semana. Ajeitar algumas coisas do apartamento. Tamo junto e tô quebrado. O interfone tocou. Tá chegando a minha geladeira. Minha máquina de lavar. Minha TV. Começando, hein. Ansioso. Pra chegar tudo de uma vez. E poder ficar de boa assistindo um filmezinho aqui na sala. Televisãozinha. É isso, família. Desde cedo na rua. Vocês viram aí? Cedo não, né. Fui treinar. Depois veio aqui resumir umas coisas no apartamento. Não tem nada feito. Então só vou mostrar pra vocês a vista do quarto. Olha isso, véi. Savarandias. Cedo. Aí, não tinha pensado nisso, não. Eu quero saber se eu vou ganhar presente. É isso que eu tô interessado. Quero saber se eu vou ganhar presente. Atenção, ô, seu canalha de Kunduru. É isso, galera. Eu já tô aqui onde eu vou gravar. Ancioso aqui, nervoso. Mas... Felizão. Vocês não perdem pra eu esperar aí. Projeto, olha. Mais um pedido aqui, ó, pra você, ó. Projeta, entrega o cartão pra tu aí, cara. Tá escutando. Eu não entendi. Entrega, entrega. Entrega. Projeta, entrega o cartão pra mim, pelo amor de Deus, cara. Não aguento mais. Aí, não tinha pensado nisso, não. Eu quero saber se eu vou ganhar presente. É isso que eu tô interessado. Quero saber se eu vou ganhar presente. Atenção, ô, seu canalha de Kunduru. Saiba, família. Muito bom dia. E aí, sextou? Ó, daqui a pouco, reunião que eu vou fazer com vocês. Acho que vocês vão gostar das novidades. Falar pra vocês, quem não é do Rio e vier pro Rio, tiver que fazer alguma coisa, sai muito antes de casa. Eu tô tendo que ir no apartamento agora pra gravar uma parada. E depois eu vou almoçar pra poder resolver o lance das camisas, é. E eu tô parado no trânsito. Que delícia. Fala, família. Muito boa tarde. Como vocês estão? Passando aí pra desejar um feliz dia dos pais e pra geral. Deus abençoe. Pra cima. Tamo junto. Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas, onze eu te daria Que foi vendo você Que eu lá pedia a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Só queria se tivesse vocês Isso, galera, de hoje foi corrido, tá? E aí eu consegui marcar a vistoria do gás O cara chegou aí em casa e tava dormindo Não atendi ele Então, não tenho gás Agora tô indo no outro apartamento tomar banho Pegar umas roupas pra lavar E... Arrumar minhas coisas pra eu poder viajar amanhã Peguei a estrada lá Tamo junto, ó Beijo pra vocês aí Boa noite E é nóis É, galera, ó Agora eu tô com a minha máquina de lavar instalada Eu mesmo instalei, ó Tô estreando ela Enquanto isso Esperando minha comida chegar aí Vamos ver se filme é bom Tá tudo no chão ainda, ó Meu Deus do céu Tristeza Fazinho da tarde Minha caneta Tá bom esse café aí Pra quem duvidava de mim Estou voltando Ovinhos Esquece Tô voltando São pra de zoar minha barriga Tô vendo aí Que tal dia Meu irmão O que é isso? Se liga só, hein? Liga Aí Por que que a nossa mulher vai vir Chato, hein? Balorizou o passe Eu continuo louro pra sempre agora, velho Esquece Aulas Aulas Muito Vou dar moral pro brabo, hein? É flamenguista Monstro Esperando meu almoço Daqui a pouco tem compromisso E aí o cara chega aqui pra entregar Fala piccoli de condorufa Puta, não é possível, mano Caraca Tá foda Se liga só Na qualidade do bagulho que eu vou viajar Mano Olha que tênis lindo Na moral, resino Esse é o cara, moleque Aí você acha que já tá bom? Ha! Olha isso Mano do céu Papai Partiu Olha quem chegou E aí? Tá virando paulista? Cheguei chegando mais paulista que nunca agora E aí? Vem fazer o que? O que você vai aprontar esse final de semana? Hein? Vai, conta Cara, o momento marcante lá dentro é quando a gente vê a família Né? No Almoço do Anjo É ganhar tudo, né? Eu participei de tudo que tem na casa Então Eu fico muito feliz com isso E ter minhas festas do líder ali Eu não me perdoaria se eu não tivesse vivido alguma coisa Ha! 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 Se a balada for um pagodinho aí, eu posso nem estar animado que eu acabo indo. Não tem como dizer não pra um pagode, né? Ansioso pra voltar. No início, muito, 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 muito. Agora tá mais natural, a galera tem curtido. Teve uma, cara, que eu postei errado. Que eu errei, eu fiquei puta e xinguei, postei. Última vez que eu vou falar sobre isso. Cria no Rio de Janeiro, você se referindo a outra pessoa. Moleque, brother, irmão, mano, sei lá. Aulas é tipo assim, muito bom. Então é como se fosse muito bom, irmão, muito bom, brother. Aulas cria, pô, tirou onda. Confesso que eu não pensei nisso não, velho. Cara, o que eu faço aqui é muito, muito explícito. Não tem nada pra esconder de ninguém, não. Então eu não tenho vontade nem necessidade de criar, não. Se minha maior motivação, as pessoas duvidarem de mim, ou então falarem que eu não consigo. Nossa. Às vezes eu até concordo com elas, cara, mas quando eu fico sabendo que as pessoas não acreditam, aí eu dou o meu melhor. Uma coisa que eu acho que ninguém tem controle sobre isso, né? Querer é uma coisa, mas... Não faço planos em relação a isso, não. Quando acontecer, aconteceu. Mas eu quero estar com minha vida bem estabilizada no momento, pra poder construir minha família numa boa. Galera, me amarro na brincadeira de vocês e tal. Mas a gente tem que lembrar também que... Até porque eu estou de saúde, né? Eu preciso me cuidar, então... A pancinha vai embora sim, se Deus quiser. Já tá indo, já melhorou bastante. Tem uma parada muito forte com três, eu sempre respondo três. Mas pode ser mais, pode ser menos. Depende da vontade ali mútua do casal, né? Lembrando que as duas pessoas têm que querer. Cê tá doido. Cê tá doido. Acredito que meu ascendente seja bem oposto ao meu signo, né? Que é câncer. Porque, do mesmo jeito que eu me apego muito, eu desencano rapidamente. Então, meio a meio. Confesso que um menino e uma menina ia ser da hora. Mas, aquele lance importante é vir com saúde. Pode ser três meninos, pode ser três meninas. Tem que vir bem. Quem tem que preferir alguma coisa é quem botou, pô. Eu não... Não tenho opinião sobre isso. É uma pessoa que tem que se sentir bem. Então, galera, eu tô aqui trabalhando, fazendo umas paradas. E tô vendo uma entrevista do Mário Sérgio Cortella. E eu resolvi perguntar pra vocês também. Porque eu me questionei isso. Você tá fazendo o possível ou o melhor? Eu também fiquei meio em dúvida. Tá fazendo o possível ou o melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor. Na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores pra fazer o melhor aí. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contendo com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. A pessoa medíocre é aquela que é morna. Que tá na média. Se não é quente nem fria. Já montei o cúmulo mal, vai, 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 vai. A pessoa medíocre, vai, 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 vai. A pessoa medíocre, vai, 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 vai. Bom dia, família. Muito bom dia. Pedindo não desgravar aqui. Partiu casa. Dia que segue. Eu tô muito ansioso. Vocês vão ficar muito felizes. Vamos. Beijo. Eu almocei, deitei Tô com uma dor de cabeça e tudo no sangue Tá bom, tá nóis Daqui a pouco vou treinar Apaga, hein? Ó, vocês aí semana passada viram Tava com 102 quilos Esqueci de me pesar aqui na segunda Meu Mengão que fala, né? Que que é isso, véi? Que que é isso, meu Mengão? Acabo de treinar só artista, olha aí Canta agora, vai! Canta! A outra ali também Agora ela canta, danada Cinema tá caro Só vamos Mais um Olá, me ajudem a sair do tédio aí Manda aí perguntas Curiosidades, verdade e mentira Conselho amoroso Manda aí que eu te ajudo Ou atrapalho Pois é Hoje foi minha primeira sessão Foi bem da hora Pretendo não parar E é importante, né? Demorei pra começar Mas agora eu não quero parar mais não Gente É... Aconteceu tanta coisa aí na minha vida Nos últimos tempos aí Aparecendo tanto trabalho Que eu confesso Que eu não tô nem pensando muito nisso Inclusive eu tenho que falar logo Quando eu vou Já tão me cobrando isso Mas eu ainda não faço a menor ideia Quem vai comigo Então eu mandei mensagem ontem Pro meu tatuador Né? Lá pra... Pro estúdio dele de tatuagem Ele antes tava tatuando até o Borel Se eu não me engano Nome dele é Ganso Galvão E eu tenho que fazer um projeto Né? Porque pra fechar o braço Não tem que ser bem feito Tem que ser com brabo É pro Jota, ó Jogar uma partidinha aqui Pensei que tava jogando com você Segunda divisão, hein? Papai Oito Eu não tenho mais adversário Eu tenho vítima Lá divisão dois, hein? Isso, trabalhei o dia todo Fui pedir um churrasquinho Pra poder comer agora Pá de boa Mandaram arroz e batata Que churrasco Tô revoltado, bicho No moral Hahahaha Tô revoltado, bicho Ah, não achei a minha carteira Mas eu vou ter que ir na rua rapidinho Não tem problema, eu acho, né? Blitz Mas pelo menos tá do outro lado Tá tranquilo ainda O carro tá na reserva Tô sem dinheiro Vou ter que passar na Blitz depois Ô, meu Deus do céu O que é que eu faço, gente? O que é que eu faço, meu Deus? É, família Ó, o treino de hoje foi de verdade, hein? Tô quebrado Vou postar aí pra vocês Darem uma olhadinha aí No sofrimento Cara, foi muito engraçado Agora é o sábado Deus abençoe aí Arruma minhas coisas Que eu vou ter que viajar Beijo Dois Dois Um Mais uma E aumentou E aumentou Um pouco de dieta e treino Um pouco de videogame Com Meu shakesinho de boa Sábado Mano, vocês não tem noção Muito bom dia Primeiro, ó Eu tô em choque Eu acabei de ligar Pra fazer uma doação No Criança Esperança Por Deus, tá no céu Quem atendeu Foi esse cara aqui, véi Meu Deus, véi Vocês tem noção Projota atendeu Minha ligação Meu melhor amigo É Deus E o segundo Velho Ó, sou eu Eu Ó, bicho Eu peguei o telefone Liguei Não é público, gente Eu liguei 0500 2021 007 Pra doar 7 reais Calma projota Vocês tem noção Eu falei com o cara, véi Que louco Meu irmão, eu te amo Família Vocês não vão acreditar No que tá acontecendo Que eu tô gravando Stories aqui, mano O Arthur ligou No Criança Esperança Mano, por favor Salva aí Tira a print Que você ligou realmente Pro Criança Esperança, mano Porque não é possível Que você ligou Pro Criança Esperança Mano do céu Sério, galera Por Deus Pela minha família Pela minha vida Não é publi Não é nada Eu liguei E caiu nele Não é à toa Que quando ele tava Falando comigo Eu falei É o Arthur, pô De Conduru Eu não sabia que era ele Ele chegou e falou assim É o canalha de verdade Aí eu olhei pra televisão Ele tava tipo Caralho Só eu, pô Ele, não Mentira, mano Mentira Na hora que eu olhei Ele tava conversando Com a Fátima Caraca E fiquem tranquilos Gente Eu doei 7 reais No telefone Queria ligar pra lá Mas eu não imaginava Que cairia nele Mas eu vou fazer Uma doação, né Mais legalzinha Porque Acredito que tudo Que a gente faz De bom coração Volta pra gente, né Então Faz sua parte também Não é público Sai pra encontrar o canalha E aí Ele é o brabo Comprei minha chuteira Porque amanhã tem jogo E tô aqui, né Equilíbrio Café Uma dosezinha Olha 20º café do dia Como é bom ter um patrão rico, né Paga direitinho Paga direitinho a conta Ainda tem mais essa ainda Tem que pagar Muitos turistas É isso, bebê Amanhã tem Pai tá on, hein Só vamos, ó Daqui a pouco Eu subi pra academia 1 2 3 É, amanhã é 18h Nossa, que gatilho Essa imagem Mas vamos lá, galera Ó Acabei de postar aí Sobre algumas ações sociais Aí que eu já participei Isso aí foi tudo em um ano Enfim Tiveram outros anos Outras coisas que aconteceram Lembra que eu falei com vocês Sobre a camisa que eu ganhei No desafio da Flá TV Né Que eu ia conseguir ela toda autografada Então os jogadores do Flamengo Do elenco principal Autografaram pra mim Inclusive agora tem a assinatura também O autógrafo do Zico Então Vou deixar uma caixinha aqui Eu não vou responder ninguém, galera Vamos lá Antes que vocês falem Quando eu tô respondendo Essa caixinha É pra vocês me darem sugestões De como fazer Lembra que toda a renda Vai ser revertida Pras instituições Né Que eu já ajudava No Espírito Santo Então creches Associações de moradores O asilo, né A casa de apoio Então eu preciso aí De dicas Como vocês acham Que eu consigo alcançar Um número maior de pessoas Lembrando que vai ter Uma prestação de conta Tudo vai ser esclarecido Pra vocês Então os valores Enfim Me dá aí a dica O que você acha? O que é melhor? Rifa? Sorteio? Leilão? Tô aqui pra treinar Mas hoje vai ser no amor Porque Mas tem jogo Só vamos Qual é o Arthur? Esse é brabo aí, Dennis Chega aí Dá um salve É o Arthur ou é o Hulk? Moleque tá forte Bota uma camisa, rapaz Vai pegar o resgado Mas tá tudo certo Tava no show do Dennis Tá bom Tamo junto, moleque Cheguei do treino Olha só Nossa, na moral Vou deitar nessa cama aqui Ver uma série Mas antes Acho que eu só vou sentar Um pouquinho aqui no chão Aí já levanto, né Só pra descansar um pouquinho Tava gostoso, mano? Ovo Bora Tomadinho Vai Toma suquinho pra tirar o gosto Vai Tá indeciso, cara Aí, ó Eu que sou o da roça Ele que faz isso Deixe sua opinião E se gostou do vídeo Deixe o seu like Pois ajuda muito E eu agradeço Se inscreva e ative o sininho Para se manter atualizado De tudo o que está rolando na fazenda Beijinhos Beijinhos Tchau